Fala galera, eu queria pedir a atenção de vocês antes de irmos para o vídeo falando a respeito de algumas situações, a situação do Alex Silva aí e também a perda de gols do nosso atacante Miguel Borja. Galera, tem um aplicativo chamado Sininho, que é esse aplicativo aqui que eu tô abrindo agora, nesse exato momento no meu celular. Esse aplicativo, ele é simples, ele é pra notificar vocês sobre os vídeos do canal, porque eu tenho percebido que muita gente tem reclamado que não tá recebendo as notificações de vídeo do canal. Então esse aplicativo é basicamente pra você receber toda a notificação de vídeo que sair aqui do canal. É muito simples, você vai clicar nesse sinalzinho aqui no canto direito, você vai colocar o nome do canal que você quer ser notificado, no caso aqui o Insta Verde, você vai buscar o canal, buscou, você clica no sininho e você vai receber todas as notificações do canal. E isso serve também, esse aplicativo serve se você quiser seguir outros canais, um aqui que eu sou fã, por exemplo, Gameplay RJ, do nosso querido David Jones, você clica aqui no Gameplay RJ e ativa a notificação. Detalhe, tá vendo? Eu sou fã do canal do Gameplay RJ, eu era assinante pra receber todas as notificações e tava aqui que eu não recebi as notificações, enfim, então eu coloquei pra receber as notificações e é muito simples, muito prático e muito usual esse aplicativo. O aplicativo chama Sininho e você pode baixar aí para o seu celular. Tamo junto galera, vamos falar a respeito aí das notícias do Verdão. Bom galera, o gol domina na visão da arquibancada. Esses vídeos pra mim são os mais sensacionais da internet porque o cara não tá preocupado após o gol em continuar filmando e isso mostra realmente a sensação do torcedor naquele momento. Então, pra mim esses vídeos são os melhores e se liga aí, o gol domina na visão da arquibancada. Agora a respeito do Alex Silva, que vocês estão pedindo pra eu comentar. Na verdade galera, era pra eu ter comentado no vídeo anterior porém eu gravei fora de casa sem nenhuma anotação. Eu acabei esquecendo, mas pra quem acompanha as redes sociais do canal já deve ter percebido que eu postei um vídeo no Instagram falando um pouco disso, né? Já eu acho bizarro a atitude dele em rasgar a própria camisa para prejudicar o Mina. Mas o pior disso tudo não é só ele rasgar a camisa, é ele rasgar a camisa e admitir em entrevista coletiva que rasgou para prejudicar o Mina e falando que isso faz parte do jogo da Libertadores. Se liga aí! No teste ele tem tudo é maravilhoso, só que pela experiência também eu rasguei minha própria camisa ali pra dizer que ele fez alguma coisa. Só que pela experiência também eu rasguei minha própria camisa ali pra dizer que ele fez alguma coisa e o juiz acabou dando amarela. Ah, teve isso aí? Teve, é malandrado. Ah, você que rasgou? Sim, porque quando eu vi o Bandeira chamando e ele tava no chão, aí eu falei, puta, o Bandeira vai armar alguma coisa. Aí eu virei, rasguei a camisa e disse, pô, rasgou minha camisa e tal, aí ele veio com amarela. Experiência de quem já tá jogando a quinta Libertadores, né? Se fosse um jogador do Palmeiras, obviamente teríamos punição, né? Porque o Palmeiras tem uma visibilidade maior. Eu duvido muito que vai ter alguma punição pra ele, mas eu acho que caberia punição sim, porque naquele momento ele tá prejudicando o atleta do Palmeiras, que inclusive todo jogador que toma cartão e toma cartão vermelho tem uma multa pro clube, né? Principalmente o cartão vermelho que a multa é mais pesada. Mas não é nem por termos financeiros, e sim pela atitude do jogador. Eu acho muito difícil ele ser punido, mas merecia ser punido, porque ele tá prejudicando o Mina, ele prejudicou o Mina, ele tá prejudicando o próprio clube, ele tá rasgando basicamente a história do clube, os patrocínios que aqui vão, né? Enfim, eu acho desnecessário, ridículo e mostra porque um hoje tá atuando no Palmeiras e o outro uma carreira meio confusa e hoje defende as cores do Jorge Wilstermann com todo respeito à equipe boliviana, mas isso mostra a diferença aí, domina para o Alex Silva. Agora falando a respeito dos comentários já do vídeo anterior, tem um rapaz comentando pra eu, ah, você fala do Jean, mas você não fala do Borja. Por que você não faz um vídeo, cara, e fala do Borja? Você acha que eu vou falar mal do nosso centroavante, que tá indo muito bem no Campeonato Paulista? E você, na sua ótica aí de alguns torcedores, o Borja tá indo muito mal porque tá perdendo muitos gols, né? O Gabriel Jesus perdia 5, 6, fazia 2, fazia 1 e era importante pro Palmeiras. O Borja vai ser muito importante pra essa equipe do Palmeiras. Eu prefiro enaltecer que ele tá criando oportunidades com a boa movimentação, prefiro enaltecer o pivô que ele fez também ontem do que falar mal do jogador. Agora, se você quiser falar mal, pega seu canal aí e faz um vídeo, demorou fera? Tamo junto, galera, até a próxima e valeu!